Botão de ligar, volume, liga, volume, aí vai carregar o sistema. Sistema carregou, botão de volume, regula o volume. Todos os sistemas aí. Escolhe o jogo, escolhe o videogame. A lista dos jogos. Vou escolher um aleatório. O volume do jogo também. Cansou de jogar, aperta os dois pretos e ele volta para o menu. Quer voltar para escolher pelo sistema, não pela lista? Aperta o vermelho. Os emuladores do Neo Geo, Mami, Libretto e FBA, eles trabalham com ficha. Então tu vai escolher o jogo. Escolheu o jogo. Ele vai carregar o jogo. E para inserir as fichas, é no preto esquerdo. É o SELECT. Start, SELECT. O SELECT bota a ficha. Para desligar a máquina, só apertar no mesmo botão de ligar. Ela vai desligar. E é isso aí. E é isso aí.